Haalan jogando no RB Bragantino Sá a alve boleirada Já aproveita e se inscreve no canal mais querido do Brasil Em entrevista bem descontraída a Thiago Oscuro, ex-diretor executivo do Cruzeiro e atualmente no RB Bragantino fala sobre como funcionam as parcerias com outros clubes comprados pela Red Bull Assista o trecho Vamos dizer que, sei lá Você olha pro time do Salzburg e fala assim Porra, aquele cara ali que tá na base ali, aquele maluco ali é maneiro, queria ele no Bragantino Como é que funciona isso? Existe esse tipo de conversa? Tem Hã? Haaland era do Salzburg Era do Salzburg, é Vamos falar um exemplo que nós ganhamos, o Haaland nós perdemos pro Borussia Dortmund Imagina o goleador Haaland jogando o Campeonato Brasileiro e Paulistão em campo ruim e sem grama Nós temos um exemplo aqui que é o Luan Cândido, lateral esquerda Até hoje é o artilheiro nosso na temporada O Luan foi comprado pelo Leipzig do Palmeiras quando tinha 18 anos Titular da seleção brasileira foi pro Sul-Americano Sub-20 O Leipzig comprou ele e ele não tava jogando lá E aí foi exatamente o que você falou Nós subimos da Série B pra Série A Cara, primeiro eu fui até lá, conversei com ele, com o jogador Acho que o passo foi precipitado, vamos voltar, vamos fazer E aí nós fizemos um ano de empréstimo E no final do ano passado o Bragantino comprou ele do Leipzig E aí ele virou um jogador nosso Ou seja, no fim das contas, os dois serem Red Bull só facilita a conversa Exato E aí, boleirada, o que acham de Haaland jogando no Brasil? Comente e até o próximo vídeo E aí E aí E aí